A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Esta oração que vazia bastante tempo, que nós não clamávamos neste horário, fazendo este ato profético, mas vamos estar aqui firmes e fortes, orando neste horário aqui em propósito especial, por proteção, por livramento, por tudo aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Deus pode te dar vitória, Ele pode te dar livramento nesta noite, se você crer. E eu quero convidar você para estar conosco neste ato profético, onde nós fazemos esta oração poderosa do Salmos 91. Já convido você a exercer a sua fé e estar conosco até o final. A primeira coisa que você deve fazer neste vídeo, irmão, e não se esqueça, é deixar seu like. Através do seu joinha, através do seu like, nós conseguimos alcançar mais pessoas. Você fortalece o nosso canal e também serve de parâmetro, para nós entendermos que este conteúdo, esta oração, neste horário, é importante para você. E você está recebendo ela, está sendo edificada e nós continuamos aqui com este propósito da oração poderosa do Salmos 91, sempre às 18 horas. Vamos fazer o seguinte? Deixe o like. Logo em seguida, você que não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações e você vai receber todas as orações que nós fazemos aqui. Em seguida, você vai exercer sua fé e colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Coloque aí. Você pode colocar seu nome, pode colocar o seu pedido de oração, o nome das pessoas que você conhece que precisa de oração. E isso é exercer a fé. Isso é colocar diante do Senhor a sua necessidade. E você vai ver que Deus é fiel e vai atender o nosso clamor. Aqui na descrição, já sabe, tem todas as nossas redes sociais, tem meu Instagram, meu TikTok, tem o nosso grupo de WhatsApp. Você pode participar conosco e estar fazendo parte dessas plataformas também, dessas mídias sociais e você vai ser edificado também através dos conteúdos que nós postamos lá. Este momento é um momento profético. O que nós fazemos aqui? Nós oramos o Salmos 91. Este Salmos poderoso que representa a vitória para o povo de Deus, representa proteção e representa livramento. Por isso que eu convidei você para exercer sua fé e colocar nos comentários o seu pedido de oração. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar o Salmos 91. Vamos ler. Enquanto nós lemos esses Salmos, esses Salmos é poderoso, irmão. Cadeias vão estar caindo por terra da tua vida. Este é um ato profético. Eu vou ler. Você vai ler juntamente comigo aí da tua casa. Tem aqui na descrição. Você pode acompanhar na Bíblia Sagrada também. E nós vamos orar. Vamos ler o Salmos 91 e em seguida ao final estaremos orando por cada pedido de oração. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas através da tua vida. Você que tem problema para dormir, você que está ansioso, você que tem síndrome do pânico, você que sofre ou conhece alguém que tem depressão, nós vamos orar. E após esta oração você não será o mesmo. Você hoje vai dormir tranquilo, vai descansar, entendendo que Deus está protegendo você e sua família. Amém? Vamos lá? Vamos iniciar o nosso ato profético? Isso não é apenas uma leitura, não. Isso aqui é um ato profético, onde Deus vai operar grandes coisas. Vamos lá? Salmos 91, o título diz, A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no mal do retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante dessa palavra poderosa. Pai, muitos são aqueles que necessitam, ó Pai, de uma providência. Pessoas que estão inseguras, com medo, porque o inimigo das nossas almas tenta de todas as maneiras nos atingir, mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa blindar esta mente, este coração, esta família, de todos os ataques espirituais, que toda opressão maligna nesta casa venha a cair por terra. Tudo que está impedindo com que essa pessoa tenha uma noite de sono tranquila, meu Deus, que toda opressão saia desta casa, deste quarto, em nome de Jesus, ó Pai. Blindamente o coração deste jovem, blindamente o coração desta criança, desta família, de todos os ataques espirituais, e que o Senhor possa acampar anjos, ó Pai, blindando e protegendo de todo o mal. Meu Deus, repreenda a seta maligna, peste perniciosa. Meu Deus, que o Senhor venha guardar a nossa casa, a nossa família, porque a Tua Palavra diz que mil podem cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque quem está à sombra do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo, pode descansar, porque esta proteção é infalível. Meu Deus, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos livrando do acidente, nos livrando da mão do homem sanguinário, do assaltante, da bala perdida, meu Deus, dos planos malíficos, Senhor, do nosso inimigo, contra a nossa vida e contra a nossa família. Pai, que o Senhor venha estar conosco, e que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós venhamos estar guardados. Meu Deus, nos dê uma noite de vitória, de descanso na Tua presença, e que o Senhor possa garantir vitória a cada um que está me ouvindo agora. Pai, toca de uma maneira especial, e se tem alguém que está enfermo, que o Senhor possa curar. Se tem alguém ansioso, traz a paz a este coração. Meu Deus, traga, renova o Senhor ao que está cansado, e que o Senhor possa entregar vitória a cada um. Atenda, Senhor, a cada pedido deixado aqui nos comentários de oração, que o Senhor possa atender, conforme a necessidade e a fé desta pessoa. Entrega a bênção, Senhor. É o que nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crer no poder desta palavra e desta oração, você vai comentar aqui e dizer, a minha casa está protegida pelo Senhor. Confirme a Tua bênção, profetize sobre a Tua vida, sobre a Tua família, e diga, a minha casa está protegida pelo Senhor. Você pode me ajudar compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Aonde? Nos seus grupos WhatsApp, nos seus status. Eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas, assim como você também foi através desta oração. Tá bom? Que Deus vos abençoe e você também pode nos ajudar aqui através desta Chave Pix. É a nossa campanha das cestas básicas. Você pode ofertar. Você pode colocar aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós estamos com esta missão de alcançar estas famílias. Então, você que pode me ajudar fazendo uma oferta nesta Chave Pix, nos ajude, você vai estar ajudando uma família a se alimentar. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a Tua vida. Tudo aquilo que você ofertar, tudo aquilo que você deixar aqui no altar, na obra de Deus, isso aqui é uma terra fértil. Deus vai multiplicar sobre a Tua vida. E eu profetizo que o que você ofertar aqui, Deus vai multiplicar cem vezes mais. Você crê? Crê na palavra profética? Recebe que Deus vai multiplicar sobre a Tua vida? Então, faça o seu voto, faça a sua fé. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E você vai cantar o hino da vitória. Um forte abraço. A paz do Senhor.